E nesta quinta-feira, 12 de maio, acontece o julgamento de Elisângela Alves do Nascimento. Ela é acusada de matar o ex-Amásio Reginaldo Turati. O crime aconteceu em 2011, na sede do jornal que era de propriedade de Turati, na rua Presidente Roosevelt, no centro de Limeira. Após uma briga, Elisângela teria desferido um golpe e o salto da sandália atingiu o olho da vítima. Turati ficou internado durante 46 dias e morreu no hospital. Elisângela é acusada de homicídio doloso e o júri será popular. A previsão é de que a sentença saia durante a tarde desta quinta-feira. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noar.